Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, registro que ignorou no apoio à família os cuidadores informais. Com os centros de dia encerrados, com os centros de atividades ocupacionais encerrados, será que os cuidadores continuarão a ficar na sombra dos apoios e numa zona de exclusão relativamente a este apoio à família? Eles e elas, Sr. Secretário de Estado, que cuidam das pessoas dependentes, que viram também os equipamentos sociais encerrar e que a quem foram prometidos 30 milhões pelo Governo em 2020 e que nunca viram esses apoios chegar e não foi por falta de necessidade, Sr. Secretário de Estado. Mas não são apenas os cuidadores informais que se encontram na aflição da falta de apoios. Hoje mesmo há milhares de trabalhadores da cultura que estão a perceber que não vão receber aquele apoio que foi anunciado por não terem o CAI correto e por exigirem um CAI do ano passado. Há trabalhadores independentes que estão a ver os seus apoios calculados com base nos rendimentos de 2020, que é um ano em que muitos já não tinham rendimentos. E há também os desempregados e as desempregadas que não tiveram a prorrogação do subsídio social de desemprego, que foram agora encaminhados para o apoio extraordinário, depois da pressão que fizeram, é certo, um apoio que, de resto, ainda não foi pago e cada dia que passa é um dia de desespero. Mas por isso mesmo insistimos nestas propostas que em 2021, excepcionalmente, todas as prestações de desemprego devem ser prorrogadas. Mais ainda, em 2020 o acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio social de desemprego foi facilitado através da redução para metade do prazo de garantia. Mas o Governo recusou no debate do Orçamento prolongar essa medida para 2021. Eis aqui uma oportunidade para corrigir essa recusa errada que conduz à desprotecção social. Há milhares de pessoas também que serão excluídas pelas regras do apoio extraordinário por via da aplicação da condição de recursos. Alertamos para isso já no debate do Orçamento, mas temos aqui uma oportunidade, agora que temos a pandemia à perna, para corrigir e para permitir que aqueles, por exemplo, que tiveram que ir para a casa dos pais, não sejam excluídos dos apoios que são necessários.